O ônibus da linha 68 que faz o trajeto Estação Vilarinho-Lagoinha estava encostado em uma plataforma de transferência para embarque e desembarque de passageiros na altura do bairro São Francisco, região da Pampolha. Segundo testemunhas, ao perceber o começo do incêndio, o motorista pediu para as pessoas saírem do coletivo e tentou apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu por causa da rapidez com que o fogo se alastrou. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o incêndio. O ônibus ficou completamente destruído, assim como parte do corredor de passagem da estação, mas ninguém ficou ferido. O ônibus ficou completamente destruído. O ônibus ficou completamente destruído.